Boa noite galera, mais um sopão, mais um sopão realizado aqui na residência do barrigo do lar, só alegria As pessoas, eu falei o nome aí, é só gratidão a todos vocês que vem contribuindo para ajudar o sopão do barrigo Grupo Confecções, Atacadão da Sul, Atacadão da Sul, Figore, Filial, Giovanni, Jordânio, Heldo, Luiz Quinao, Dara e Seus Amigos Só alegria aí ó, realizando aqui o sopão, mais uma noite aqui na residência do barrigo do barrigo do Cruzeiro Senitega, mais um sopão aí ó, show papai, tamo junto e misturado, cuida galera Meu amigo Negão do Zelopo aí ó, cara aí, gente fina aí, tamo aqui na luta aí, um sopão, é show papai, cuida Barrigudo, é show, é só alegria, cuida galera, sopão do barrigudo, ajuda aí pra cá em cima aí negão Negão do Zelopo aí, é show Faz o sopão aí ó, só gratidão a todos vocês, valeu galera, tamo junto e misturado, no sopão do barrigudo Raimundão, maior segurança que tem lá nos camelodes, esse aí é diferenciado, esse é diferenciado demais, o homem trabalha porque sabe É o Raimundão aí ó, bota quente Raimundão, tu é o cara papai Tamo junto e misturado Vai tudo lá oficial, é show papai, ô, é show papai, tamo junto É show papai É show papai É show papai, 상ippy, não é show papai,ун ó, re só papai, tá ääl screaming Tá aí show, hein amica Bl質